Fala pessoal, tudo bom? Então, estou nesse momento aqui saindo do quarto em que nós estamos. Na verdade é um apartamento completo. A gente tem uma estrutura bem interessante nela, nesse ambiente especificamente. E eu vou dar um pulo na área da cobertura aqui, da estrutura, da edificação, para que a gente possa conhecer um pouquinho ela. Vamos ver então como é esse processo. Estou pegando aqui o elevador, para que a gente possa dar um pulo do que a gente chama aqui nos Estados Unidos rooftop, open house. Bem, então nessa estrutura de vídeos, a gente está fazendo pelo menos nesse momento alguns testes de gravação com a nova GoPro, que foi adquirida exatamente hoje, e a experiência, na verdade, ela vai ser em torno de aprender a utilizar esse equipamento da melhor forma possível e especificamente criar roteiros para que os vídeos saiam da melhor forma possível. Porque até pelos testes aqui já de experimentação da câmera e até outros vídeos que eu venho fazendo, é muito comum que durante a gravação a gente se perca um pouco, ou seja, a gente acaba não tendo um roteiro muito bem construído, e isso é o problema que faz às vezes a gente não ter vidas que possam ter tanto engajamento, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai aprendendo no processo, contando um pouquinho da história, aprendendo a utilizar a câmera, e, na verdade, fazendo com que isso seja um registro também para a posterioridade, ou seja, para que dentro das pessoas que nos conhecem, para as pessoas que de alguma forma acompanham, possam também ter aí esse histórico de como as coisas avançaram, o que a gente estava fazendo em cada um desses momentos, e eu esqueci de apertar, lá vamos nós. Muito comum esse tipo de estrutura, né, em hotéis, onde você precisa usar um token para chegar ao terminado andar. Nesse momento estamos indo para o que seria o terceiro primeiro andar, Open House. Aqui vamos nós ver, é algo realmente bem bonito, e eu tenho estado bastante satisfeito em estar aqui, e vamos dar uma olhada no que é que a gente tem para observar. Não, volta! Pronto. Beleza, então, aqui estamos nós nesse momento na cobertura da edificação, A vista aqui, ela é bem interessante, porque a gente consegue ter uma ampla visão da cidade de Washington, e conseguimos também, de repente, dedicar um tempo aqui, não necessariamente laborando, por assim dizer, mas sim conseguindo curtir um pouquinho, já que a gente merece por trabalhar tanto, né? Estou percebendo até que deram uma modificada aqui no posicionamento das coisas, e está bem bonito. Vamos lá, curtir um pouquinho desse momento de glória, né? Afinal, quem diria que a gente estaria aqui nesse momento em Washington, D.C., e numa cobertura, num programa todo coberto financeiramente pelo governo dos Estados Unidos, muito obrigado, tá? Eu fico muito honrado em poder, não necessariamente apenas participar, afinal de contas, todos nós, fellows, que aqui estamos, a gente sabe que a gente está construindo uma história bonita, e por que não compartilhar essa história? Tanto em vidas como esses, como no próprio programa em si, onde a gente visita empresas, organizações diversas, e a gente consegue falar um pouco das nossas comunidades locais, nos nossos países e das nossas histórias, tá? Então, obrigado, e eu acredito que ouviria também um obrigado do outro lado. Continuando, estou aqui nesse momento na cobertura, eu acredito que vocês podem ver lá ao fundo algumas edificações importantes aqui da cidade de Washington, o distrito de Washington, como queira chamar, e que a gente consegue exatamente viver um pouquinho dessa cultura americana apenas dando uma volta. Fiz isso algumas vezes por aqui, para entender um pouquinho, já me sinto muito mais confortável de andar, pegar o metrô, pegar o ônibus, e isso também é um dos pontos importantes para imersão cultural. Mais uma vez, eu não vou cansar de dizer, a experiência no momento em que você tem alguma dificuldade, por exemplo, tem alguma dúvida e eu não sei como sair de uma situação onde eu preciso tirar alguma dúvida com alguém em língua estrangeira, nesse caso na língua inglesa, isso faz parte do aprendizado, tá? Então, fico muito feliz de fazer parte disso, porque não tenho dúvidas de que estou evoluindo junto com todo mundo que está envolvido, tá bom? Então, valeu! Esse foi um vídeo para mostrar aqui um pouquinho para vocês, o sol deu até a honra de aparecer agora, e compartilhar esse momento bonito com a gente, tá? Que vocês que estão vendo esse vídeo possam se inspirar, possam pensar e perceber que vocês podem fazer parte de iniciativas como essa, afinal, todos nós, principalmente os brasileiros, somos com certeza líderes, empreendedores, e... que o sol não me deixe mentir, somos de fato pessoas resilientes em vários aspectos, tá bom? Então, usem isso de forma positiva para o bem, vocês com certeza vão ter sempre o melhor possível de retorno do universo, e poderão experienciar coisas como essas. Pretendo mostrar para vocês como vai ser essa minha viagem, como ela está sendo, e o que é que eu vou tirar dela do melhor que for possível, tá bom? Para que, consequentemente, isso seja sempre uma inspiração para as pessoas que vão assistir o vídeo, e que de alguma forma me acompanham pessoalmente, ou profissionalmente, de forma ampla, tá bom? Então, fiquem aí mais uma vez com essa vista daqui, que realmente é um lugar maravilhoso. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!